Esse é o DG do RB, pô, o queridinho da xerequinha rosa No RB, tu brotou, querendo falar de amor, muda esse filme, pô Quer que os moleque afudido, tira essa roupa, tira Bem preparada pro caô, então deita na cama, para de drama Que eu não faço simpatia, não tem Netflix e é certo que tu sabia Se tu vem pra base, vem pra dar a bucetinha Vai tirando a calcinha, vai tirando a calcinha Tu vem pra ver sério, eu vem pra dar a bucetinha Vai tirando a calcinha, vai tirando a calcinha Tu vem pra ver filme, eu vem pra dar a bucetinha Não tem Netflix e é certo que tu sabia Vai tirando a calcinha, vai tirando a calcinha Tu veio pra ver sério, eu veio pra dar a bucetinha Tu deitando na cama, puxa o teu cabelo Tu vai ver quem manda nessa porra Faz a pose, garoto Faz a pose, garoto Pede por menor da boca, soca só, chota com força Pede por menor da boca, soca só, chota com força Faz a pose, garoto Pede por menor da boca, soca só, chota com força Vai tirando a calcinha Vai tirando a calcinha Tu veio pra ver sério, eu veio pra dar a bucetinha Vai tirando a calcinha Vai tirando a calcinha Tu veio pra ver sério, eu veio pra dar a bucetinha Quando o PH chega, nós no YouTube fudeu